Oi você de casa, tudo bem? O programa Rede de Olhares está no ar a partir de agora aqui pela UxTV, canal de identidade. Acompanhe o nosso programa a partir de agora porque ele tem muita cor, ele tem muita forma, imagens selecionadas especialmente para você. Se você é em casa pode participar conosco a partir de agora, nós falamos ao vivo neste horário das seis e meia da tarde. A Cláudia Alessas está aqui conosco, tudo bem Cláudia? Tudo bom Jefferson? Vamos passar os canais de interatividade para o pessoal então que quer participar. Então o pessoal que está ligado ali pela internet pode usar o Twitter no arroba UxTV, também pode entrar em contato pelo e-mail redeolhares.br e facebook.com.br uxtv. Também pode usar o telefone, ligar para cá e falar com a nossa produção, 3218-2194. A gente vai conseguir colocar algumas fotos também do programa hoje nas redes sociais aí? Sim, conforme o programa for andando, a gente já vai postando as fotos que um colega de fotografia está fazendo aqui. Tá bom, daqui a pouquinho a gente apresenta esse colega da fotografia, apresentamos os nossos convidados que estão todos aqui no estúdio. Para começar, vamos ver o que o pessoal na rua, no centro aqui de Caxias do Sul, pensa quando o assunto é fotografia. Digam cheio! Já repararam que na maioria das vezes tem muitos que gostam de bater a foto e outros que gostam de ser fotografados? Na semana da fotografia, resolvemos vir aqui no centro de Caxias do Sul, ver quais são as memórias que as pessoas têm das fotografias e se elas gostam de ser fotografadas. Você gosta de foto? Gosto! Não, não, mais ou menos. Gosto! Qual lembrança que tu tem de alguma fotografia que te marcou? Meu casamento. Num festival de dança, quando eu tinha uns 13 anos. Ah, numa festa, quando eu comecei a ficar com ele em São Bras, acho que foi a fotografia que mais marcou. Uma foto da minha família. É, tá todo mundo reunido? Não tá exatamente todo mundo, mas é uma boa recordação. O que significa fotografia pra ti? Ah, pra mim significa tudo. Conhecer uma lembrança da pessoa muito especial. Guardar os momentos que eu sei que não vão mais voltar, né? Então, o jeito de eu lembrar deles desde pequeno é eu tirando foto, eu filmando, né? Porque eu sei que eles vão crescer e eu não vou mais ter eles. Então, eu vou ter aquela recordação pra sempre. E tu gosta mais de ser fotografado ou fotografar? Ser fotografado, porque eu não sei fotografar. Não. Eu posso bater uma foto de ti? Pode. Já que tu gosta de bater foto, então eu vou te emprestar essa máquina, daí tu fotografa ela, porque já que ela gosta de ser fotografada, pode ser? Vem pra mim a aula que hoje a nossa escola vai desfilar. Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Tá aí o material que você acompanhou. Bom, aqui atrás de mim nós temos algumas imagens que a gente vai mostrar daqui a pouquinho pra você, mas pra começar esse nosso bate-papo, vamos começar aqui com o Marcos, pra saber você, Marcos. O Marcos, o pessoal falou muito em recordação, fotografia, ela registra um momento e pra você que importância tem esse registro, que a gente pode chamar até de registro histórico? É importante porque a gente está presente em determinados momentos que tocam o nosso coração. E quantos momentos a gente já perdeu porque não tinha uma máquina pra registrar? A memória grava, mas no mundo que a gente vive, ela acaba sendo soterrada por imagens, por notícias, pelo nosso dia a dia. É um momento muito único, seja, digamos, o nascimento de uma criança, seja o batizado de uma criança, seja a primeira Eucaristia, seja os 15 anos, o debut, casamento, formatura, tudo isso é muito único, digamos assim, se estiver bem registrado, a pessoa realmente guarda aquilo com muito amor e carinho pra muito tempo. Bom, a gente tem aqui no estúdio o Mikael, que é estudante de jornalismo aqui da Universidade de Caxias do Sul. Tudo bem, Mikael? Tudo bem. Bom, desculpa, a gente está com as imagens do Esquiavo aqui no ar, a gente está mostrando algumas. Essa é de viagem, Esquiavo? Essa é realmente de viagem aqui na Serra do Pinto. É pertinho, então? É pertinho, pertinho. Você fez também essa viagem, tem muito registro também dessa viagem e quais são os registros que você mais costuma fazer? Registros fotográficos, é claro, né? Olha, temos muitos registros, na verdade, dessa viagem da Patagônia foi uma primeira expedição fotográfica que nós fizemos com 20 fotógrafos no ano passado para a Patagônia e a Terra do Fogo. Então, voltamos de lá com quase 100 mil imagens, né, Esquiavo? 100 mil imagens. Foram muitos cliques de 20 fotógrafos e aí, a partir disso, registros com uma diversidade de olhares, né, trazendo um pouquinho de cada coisa que a gente viu nessa maravilhosa Patagônia. Mikael, estudante de jornalismo aqui da Universidade, tudo bem com você? Tudo bem. Viagem para Cuba foi no finalzinho de? 2010. 2010. A gente tem algumas imagens que a gente vai mostrar aí e até a gente pode falar um pouquinho sobre essas agora, essas imagens, claro. Agora, você, quando decidiu ir para Cuba, automaticamente já pensou, vou levar a minha câmera fotográfica? Fazer os registros? Porque tem um pouco, viajante tem um pouco disso também, né? Sim, na verdade, assim, a primeira coisa que eu, quando eu descobri que eu ia para Cuba foi realmente fazer um registro fotográfico e tentar contar uma história a partir disso, né, do que eu fosse viver, das minhas experiências, que a partir disso eu queria trazer e divulgar. Sim. Até eu vou pedir, a gente está vendo essa aí que é de uma marcha, provavelmente marcha de mulheres. Eu vou pedir para o Leandro colocar aquela primeira fotografia que a gente viu no clipe, que para mim, pelo menos, é a foto mais significativa, aquela que a gente viu ali do rapaz, essa aí que está na tela agora. Como é que você fez esse registro aí, hein? Dos dois rapazes, dos dois homens numa bicicleta? Então, essa foi uma das inúmeras manifestações que tiveram lá, que refletem o caso dos cinco, que até o último jornalista, o Fernando de Moraes, ele falou sobre o, ele escreveu um livro, Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Então, Cuba inteira está num processo, assim, de mobilização, exigindo a libertação desses cinco presos que estão nos Estados Unidos, em condições injustas. Então, a gente acabava pegando esses momentos, assim, de mobilizações massivas em cada cidade e via essas, como é que eu posso dizer, uma coisa que saltava os olhos, né? Bom, a máquina naturalmente assusta, né? Existem pessoas que reagem melhor e pessoas que reagem pior à máquina, né? E por que que existe esse estranhamento com a câmera? É porque a gente, quando vai tirar uma foto, quando vai ser fotografado, a gente se projeta, a gente quer se mostrar bonito, simpático, risonho, com cara de inteligente. E a gente, às vezes, nem sempre é assim, né? Então, esse estranhamento, eu acho que vem também dessa imposição que a gente tem, assim, de sempre estar legal. Porque eu também não gosto de ser fotografado, como falaram algumas pessoas aí. Mas a ideia é que a gente incorpora esse espírito fotográfico nessa hora, né? Eu, como o próprio colega falou agora em relação a viagens, né? Eu sou um fotógrafo de viagens, eu sou um robista, né? Não sou profissional, mas costumo carregar minha câmera para todos os lugares que eu já andei por aí. Que essa foto é daquelas que a gente costuma dizer que você precisa estar no lugar certo, na hora certa, é verdade, não é? É, essa foto aqui, eu estava em Aruba, era meia-noite e ocorria uma tempestade elétrica. O problema de tirar fotos de raio é que, às vezes, está na chuva e ninguém quer molhar a máquina, né? Sabe aquela história? Eu me afogo, mas a máquina não vai ser molhada. Nessa situação, não estava chovendo onde eu estava, eu montei a câmera num pequeno tripé, na sacada do quarto, e deixei ela 15 segundos com o diafragma aberto. Então, naqueles 15 segundos aconteceu isso. Essa foi aqui em Quim Caxias, tá? Foi, inclusive, numa festa de final de ano de onde eu trabalho, eu não estava com vontade de ir à festa. Mas algo me dizia, vai, leva a máquina, né? E eu fui e havia essa árvore com esses dois pássaros. E a lua no céu azul. Bom, vamos fazer um acordo? Os pássaros ficam quietinhos, tá? Eu me movimento no mato e coloco ele, a lua, sobre a cabeça. Eles se comportaram e saiu isso. A gente tem que, dependendo do que a gente vai fotografar, principalmente em natureza, a gente tem que ter conhecimento um pouco, ainda mais como na questão dos pássaros, um pouco do conhecimento da forma que ele vive, né? Onde ele vive, onde ele está. Bom, você tem também formação na área de biologia, né? Sim, eu sou biólogo. Justamente, eu comecei estudando, na realidade, as espécies, os animais, enfim, aqui da região. E, aos poucos, fui tendo vontade de fotografar tudo aquilo que eu via a campo. A gente está vendo umas fotos suas. Essa, bom, das que você mandou para nós aqui, eu elegi essa, viu? Se eu pudesse levar para casa essa impressa, é a mais bela de todas. Mas fotos como essa, sim, Cristiano. Não, não, quer dizer, é questão de estar bastante atento mesmo a tudo que acontece, né? E ter esse conhecimento também. Isso. É, principalmente fotografia de natureza, a gente leva muito em conta a luz, né? Quer dizer, fotografia toda a gente leva em conta sempre a luz. E na natureza a gente tem que saber bastante disso também. Eu trabalho mais, neste momento, com fotografia infantil, alguma coisa de moda também, e-book de meninas que elas gostam, né? Hoje em dia está muito na moda as meninas fazerem e-book para elas mesmas, assim, para a autoestima. E é a minha grande paixão. Desde quando? Eu fotografo há sete anos, mas sozinha, que eu sou autônoma, fazem apenas dois. E eu tenho uma teoria que eu digo que se a pessoa realmente ama o que faz, ela faria mesmo de graça, sem receber nada por isso. E eu tenho certeza que mesmo que não fosse a minha profissão, eu levaria isso como hobby. Vamos dar uma olhada na... Olha só, já estão no ar aí algumas das fotografias. Mas fazer foto de criança também não deve ser muito fácil, né, Morgana? Não, tem que ter bastante paciência, tem que brincar. Todos os meus clientes, eu sempre digo, a gente não vai ali para levar a sério, não vou te mandar fazer pose. Com as crianças, eu digo, vamos brincar. E a gente sai correr, e eu entro junto com elas nas piscinas de bolinhas, eu entro junto na brincadeira. E que trabalho é esse que você desenvolve com fotografia? Bom, a gente desenvolve através do projeto Recria, Fazendo Arte Educação. É um projeto, desculpa, Mara André, da prefeitura aqui de Caxias do Sul? É um projeto, né, que ele é financiado pela Lei Rouanet, né, todo ano então é feito um projeto, esse projeto já existe desde 2003. E ele, a ideia é levar as entidades que trabalham na rede de atenção à criança, que é uma rede de entidades governamentais, não governamentais, entidades, enfim, diversas, né, a Casa Anjos Voluntários é uma das mais de 20 de Caxias. Nátaly, o que você mais gosta de fotografar? Eu gosto de fotografar mais são pessoas, assim. E aí pessoas da família, do bairro, como é que é das fotos que você já fez? No projeto com o Sr. Mário, a gente tirou mais fotos, foi dentro e fora também, na nossa região. E eu fotografei mais, foi meus colegas, e a gente estava fazendo trabalho com pinchações, que tinham em muitos lugares lá na nossa região. E, é, eu gosto mais é de fotografar pessoas, assim, que eu me sinto melhor. Também gosto de ser fotografada. Você gosta também. E os colegas fotografam também durante as aulas, um fotografa o outro? Sim. Você está pensando em ser fotógrafo profissionalmente? Estou. É? É. Na verdade, há quanto tempo você está nessas aulas com o professor Mário? Faz quatro meses, mais ou menos. E está se achando bem assim? Estou. O que é mais difícil nessa aula de foto? Ah, tensão. É bastante, é bem difícil porque tem que estar atento em tudo, para tirar uma boa foto. Professor Edson, chega aqui por favor, o professor Edson Correa, professor do curso de fotografia aqui da universidade, que disponibilizou para nós essas câmeras fotográficas antigas. De onde que vêm essas câmeras, professor? Algumas são doações de alunos, a gente tem conseguido lá para montar uma exposiçãozinha de câmeras na nossa sala, lá da coordenação do curso. Isso no bloco T, aqui da universidade, no campus de Caxias do Sul. Então, aqui tem algumas coisas, assim, que são interessantes, como, por exemplo, eu diria que aquela Instamatic, lá, que era uma câmera que usava um cartucho 120, acho que o Esquiavo usou isso. Chegou a usar, Esquiavo, uma dessas? Isso aqui era uma câmera de amador, né? Eu diria, assim, foi a primeira câmera que eu entrei em contato com ela. Usava um filme que era um filme 126, era um cartucho plástico. A gente mostrava o pessoal aqui. Que era colocado. Nossa, eu tenho uma tia que tinha uma câmera dessa, agora olhando de perto. Na verdade, a Kodak, de certa forma, popularizou a fotografia no mundo, quando lançou a Kodak número 1, né? A partir daí, a fotografia teve uma evolução muito grande em nível de penetração em todas as camadas sociais. A foto sempre foi uma coisa de elite, né? Está se homenageando o Mauro de Blanco, né? O Mauro de Blanco foi o... Mas é, daqui a pouco a gente vai falar sobre... Eu tenho uma coisa interessante para falar sobre o Mauro de Blanco. Quando ele pendurou as chuteiras ou as câmeras, eu acabei usando as câmeras dele, né? Porque ele vendeu para o pioneiro e, como foi o primeiro fotógrafo do pioneiro, a gente acabou usando as câmeras que o Mauro de Blanco usava, né? Bom, para o pessoal saber um pouquinho mais quem é o Mauro de Blanco, Te agradeço pela participação, Edson. Nós vamos assistir uma reportagem agora que fala um pouquinho sobre a obra do Mauro de Blanco e também sobre uma exposição que o pessoal pode conferir aqui em Caxias do Sul sobre a obra deste fotógrafo. Giacomo e Ulisses Jeremia, Ari Pastore, Domingos Mancuso, Sisto Munner, Primo Postale, Mauro de Blanco. Esses são alguns fotógrafos que marcaram época entre as décadas de 1930 e 1960, em Caxias do Sul. Para abrir a quinta semana da fotografia, Mauro ganhou espaço no Museu Municipal. Essa exposição é muito importante porque ela traz para o público, dá acesso ao público, a obra de um fotógrafo que deixou literalmente a sua marca, né? Através dos documentos fotográficos que ele deixou e que é um legado que agora a viúva doou ao Arquivo Histórico Municipal. Mais de 50 mil documentos fotográficos entre negativos, positivos, preto e branco, cromo. O trabalho do fotógrafo passou por casamentos, arquitetura, parque dos macaquinhos e aliança francesa, até chegar ao retrato do incêndio na metalúrgica Abramo Eberle. Preocupado com o futuro, Mauro arquivava seus trabalhos e também tinha o costume de se inscrever em concursos. E ele ganhou alguns prêmios com isso. E isso também é importante porque ele tinha uma dimensão do aqui e do mais além. Não é questão só do prêmio que ele ganhou, mas assim, aquele olhar de mostrar, olha, eu estou aqui, mas eu também posso, estou com um trabalho que pode ser, a qualidade pode ser apreciada em relação a outros, né? Para quem ficou curioso e quer conhecer o trabalho do fotógrafo, a exposição A Cor da Luz, no olhar de Mauro de Blanco, já está aberta para visitação. O público pode conferir a amostra fotográfica de terça a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde, aqui no Museu Municipal de Caxias do Sul. A entrada é franca. Nós não podemos deixar de olhar para esse trabalho como um trabalho, assim, de altíssimo nível, né? E que tem uma importância não só no desenvolvimento local, como na fotografia como um todo, porque eles acompanhavam o que acontecia nacionalmente no Estado e traziam para cá. Caxias foi um polo de grandes fotógrafos. Está aí, bela reportagem. Esquiavo, você conheceu Mauro de Blanco? Sim, o Mauro de Blanco, digamos assim, no momento que eu estava iniciando o estúdio, em 84, era o momento que ele estava parando. Inclusive, eu fui ver alguns acessórios e equipamentos que ele estava vendendo e alguma coisa a gente aproveitou. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa semana da fotografia, né, Barpe, que vem aqui para... ou melhor, a semana da fotografia de Caxias do Sul. O que mais o pessoal vai encontrar? Vai até o dia 19, é isso? Sim, na verdade, encerra no domingo, né? Mas esse evento, então, foi uma organização da Prefeitura Municipal, em conjunto com o Clube de Fotógrafos, a Universidade de Caxias, a sala de fotografia, que está aí presente a professora Liliane, e a FSG. Então, são várias palestras, workshops e exposições que estão ocorrendo durante toda essa semana. Ontem, nós tivemos, então, essa abertura com a exposição do De Blanco, no Museu Municipal. Agora, nesse momento, está acontecendo um encontro do Clube de Fotógrafos na Casa da Cultura, na Galeria de Arte ali, onde tem uma exposição do próprio Clube de Fotógrafos, que chama Preto no Branco, onde a comunidade está encontrando as pessoas lá para discutir justamente essa exposição. O pessoal que está acompanhando o nosso programa pela internet, deve ter visto já que tem algumas fotos que estão sendo colocadas do nosso programa, dessa transmissão ao vivo aqui pela UxTV. Eu quero chamar o Lucas, que é estudante do curso de fotografia aqui da Universidade. É isso, né, Lucas? Isso. Tudo bem com você? Tudo certo. Então, a possibilidade de você ter contato com essas câmeras fotográficas antigas e com essa, das mais atuais que você tem em mãos agora, o quanto é importante para a sua formação enquanto fotógrafo? Sem dúvida. Na verdade, o fotógrafo não é feito pela câmera. O principal fundamento para o fotógrafo é a luz. Eu pedi para que você fale um pouquinho mais. É a luz, na verdade, né? O fotógrafo, tendo conhecimento da luz, a câmera, a câmera realmente, ela ajuda, ela influencia na qualidade da fotografia, mas tendo conhecimento da luz, o fotógrafo tem capacidade de realizar belas fotografias aí. Eu trabalho com publicidade de moda. É, publicidade de moda, basicamente. No tempo passado, eu já fiz a parte de eventos, como o Esquiavo também faz até hoje. Mas hoje em dia, quatro anos para cá, mais a parte de moda e publicidade mesmo. Bom, quatro anos para cá, né? O que tem de mais interessante nesse seu trabalho, hein? Que é um trabalho que se diferencia, por exemplo, do trabalho que a gente mostrava no primeiro blog. Ah, exatamente. É completamente diferente, porque eles trabalham com inusitado, com esperar acontecer alguma coisa. E o moda, tu já tem que fazer acontecer a coisa, então... Tem que ter toda uma produção, né? É, tem toda uma produção, tem toda uma iluminação já pronta, pré-preparada. Tem algumas imagens já passando. Então, é um trabalho já direcionado, bem... É um trabalho muito coordenado, assim, né? E o futuro aí? Para quem está pensando em investir em fotografia, como é essa gurizada que está aqui, o que você, já com alguns anos de experiência, tem a dizer para o pessoal? Não, em primeiro lugar, parabéns por eles estarem aqui, né? E parabéns também ao colega Mário André, que está ensinando a eles aquilo que o Edson Coreia falou, realmente dando essas bases, que a Liliane também está fazendo um projeto com as crianças dela. Então, isso aí realmente, para o futuro, vai ser de grande bagagem com essa base que eles estão tendo agora. Quer dizer, partir de agora. Deixa eu saber da Liliane também, com licença, André. Mais ou menos por aí, então. Essa bagagem de agora, ela vai servir muito para o futuro. Eu acho que sim. Eu acho que nós temos que trabalhar bastante a questão da educação do olhar, porque a partir dessa educação é que a gente vai poder entender um pouco mais sobre imagem, pensar um pouco mais sobre imagem, a partir dessa essência de ensinar as crianças, de educar o olhar não só das crianças, mas os adultos também. Pensando que nós nunca fomos educados a ler imagem, a entender sobre imagem, né? Fomos educados a ler e escrever, não fomos educados a entender um pouco mais sobre imagem. Então, acho que é sempre muito importante. A imagem está em todos os locais, em todas as áreas, em todas as situações, e quanto mais a gente entender e olhar e observar, acho que melhor a gente vai ter resultados. Obrigado, Mário André. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui. Parabéns a vocês pelo trabalho, viu? Vocês todos, muito obrigado pela participação. Você aí em casa, é claro, especialmente, muito obrigado pela sua atenção. Nós vamos encerrar o Rede de Olheres de hoje com imagens de alguns fotógrafos que você já conferiu durante o programa e confere agora um pouquinho mais em detalhes. A gente volta numa próxima edição do Rede de Olheres, sempre aqui pela Ux TV, canal de identidade. Até! Tchau, tchau! Tchau, tchau!